Essa daqui vai bater mais de um milhão de acessos no X-Video Ô fode, ô sai de cima, piranha Vai! Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem foder, catrampado sem carinho Vem foder, catrampado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder, catrampado sem carinho Vem foder, catrampado sem carinho Cê piranha ou cê safada, então vem foder comigo Cê piranha ou cê safada, então vem foder comigo Vou te pegar de quarto e tacar lá no X-Video Vou te pegar de quarto e tacar lá no X-Video Vou te pegar de quarto e tacar lá no X-Video Só isso ou quer outra parte também? Então vem com a xerequinha que hoje eu tô sem compromisso Então vem com a xerequinha que hoje eu tô sem compromisso Se tu foder gostoso, lá no X-Video eu faço ao vivo Se tu foder gostoso, lá no X-Video eu faço ao vivo Vem foder, catrampado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder, catrampado sem carinho Vem foder, catrampado sem carinho Cê piranha ou cê safada, então vem foder comigo Vou te pegar de quarto e tacar lá no X-Video Vou te pegar de quarto e tacar lá no X-Video Só isso ou quer outra parte também? Então vem com a xerequinha que hoje eu tô sem compromisso Então vem com a xerequinha que hoje eu tô sem compromisso Se tu foder gostoso, lá no X-Video eu faço ao vivo Se tu foder gostoso, lá no X-Video eu faço ao vivo E aí LD, filha da puta É o Scott, viu? Um milhão de acesso no X-Video Ou fode ou sai de cima, piranha Pra mim você é o mais pica danado Um milhão de acesso no X-Video, um milhão de acesso no X-Video eu faço ao vivo